Aí, gente, ela conquistou, depois de tantos personagens, de conquistar o teatro também, as pessoas, ela entrou na Praça Nossa, que foi um dos personagens de destaque dela, além também da Escolinha, que também está sendo reprisada agora, né? Exatamente. Conta pra gente, primeiro, da Escolinha. Você entrou na Escolinha como diretora Dona Nica. Dona Nica, na Escolinha. Quem deu esse nome pra diretora? Então, o Murilo, que é a Natasha Racha, fazia o Varejão, e a gente estava em cartaz no teatro, e ele já estava fazendo a Escolinha. Aí, os diretores da Escolinha foram assistir a estreia do espetáculo. Aí, de repente, deu um clique e falou, qual é ela? Não podia ser a diretora da Escolinha? Entendi. Aí, tem aquele lance, Dona Nica, Dona Nica. Dona Nica. Entendeu? Aquela coisa de... Ninguém gosta de se chamar de Dona Nica. Pra quem não conhece, gente, o Murilo é que faz a personagem, uma drag queen, chamada Natasha Racha, aqui em São Paulo, é muito famosa. E a Natasha Racha, reina da Blue Space. O Murilo, um beijão pra você, Murilo, também, quero um dia te entrevistar. E aí, você fez a Escolinha. Ficou quanto tempo na Escolinha? Deu um ano. Um ano na Escolinha? Um ano. E passaram-se alguns anos, a Praça Nossa te chamou pra você continuar fazendo a Dona Nica. A Dona Nica, só que esposa. É esposa de o... De um boy alto maravilhoso. E ela é muito brava. Ela é muito brava. Ela é muito nervosa.